Música A Bota Leda da Vaz conta aqui com os policiais da área do 5º Batalhão Onde consegue fazer aqui, foi preso pelo segurança Estava monitorando já esse rapaz há muito tempo Ele disse que estavam lá roubando carne, roubaram carne Esse senhor aqui tem 58, já vai fazer 60 anos Ele disse que... Você passa fome? Não, eu estava passando um pouco de necessidade na minha família E aí, a família não ajudou? Se roubar vale a pena? Não, não vale a pena Aí está difícil desse jeito, né Cidadão? Assim, para roubar, mas aí eu trouxe produtinho, bebida, alguma coisa Mas não era para fazer churrasco final de semana não, né? Não, não Aí o que tem aqui dentro? Aqui tem picanha, o picanha é filé mignon Filé mignon, carne? Isso E aqui? Aqui é para ir de barbear, desodorante Então, está aqui o rapaz que trabalha Faz tempo que você fica furtando lá? Faz tempo que você furta? Não, primeira vez que eu passei em negócio O que é que deu no senhor, rapaz? O senhor já tem uns 50 anos, 58 anos 58 anos Rapaz, o que é que deu assim? É a primeira vez? O rapaz disse que... Primeira vez, eu estava trabalhando Eu trabalhava lá, ansiado Fui, aconteceu um acidente comigo Cortei meu braço 5 meses e 2 desempregados Desempregados, quanto mês? 5 meses E essa carne aí? Dá para comer, me comer Está com fome Mas tem o que? Barbeador? O rapaz disse que ele tem barbeador Tem... Usa pessoal O produto Você ia vender? O que era? Eu ia vender para o pessoal Filé mignon Filé mignon Carne E já tem passagem pela polícia? Não, senhor Como é o nome do senhor? Moisés Pedro Você mora em qual bairro? Imagina agora, Agro Mineral E a moto aí? Quem é essa moto? A moto é do amigo dele Mas diz que a moto está toda enrolada Diz que tem essa moto aí Já é moto de parada? Não Confere isso aí Não, enquanto eu já Não da moto é trabalhador Quem pilotava a moto? Eu tenho meu filho O que é rapaz é seu aí? É meu vizinho O que é dele aí rapaz? Você aí? Se defenda aí Essa moto é sua? Não Essa moto é roubada? Não É não? Mas vocês iam fazer com ele? Você ia ganhar alguma coisa? Dividir aí a carne? Como é que ia ser? Não, só fazer companhia mesmo Só Mas aí vocês foram pegos roubando Dentro de uma rede de supermercado Aqui Na área da Zona Leste Ali Na rede de supermercado grande E aí Vale a pena? Qual a sua idade hoje? Qual a sua idade hoje? Tenho 23 anos 23 anos Já tem passagem pela polícia? Usa droga? Não Ele tenta alegar furto famélico Mas É difícil te acreditar Você roubar uma peça de carro Que custa Oitenta e seis reais E Outras mais Eu digo assim por alto Oitenta e seis Oitenta e seis É aquela carne Aquele pedaço Aquele pedaço Aquele pedaço Só um dos pedaços Só um dos pedaços Então ali tinha quase Tinha quatrocentos e poucos reais Em produto E ele não pode alegar furto famélico Porque ele se encontrava Com cento e cinquenta reais No bolso A pessoa que anda com cento e cinquenta reais No bolso Pode dizer que está passando por Qual o procedimento agora? É Para apresentar ele ao delegado Provavelmente seja feito só um TCO E essa motocicleta aí Deles aí Enrolada? Essa motocicleta Ela já foi furtada Ou seja Já foi roubada uma vez Foi recuperada E ela se encontra aí Com a documentação atrasada E a gente vai aguardar O pessoal do trânsito Para fazer os procedimentos E a gente resistendo Mais um flagrante Do Repórter 10